O Integra Zebu está presente em quatro estados do país, Minas, Goiás, Mato Grosso e Tocantins. A ABCZ planeja a expansão do programa para outros estados e regiões. A gente vai revisitar as fazendas que fizeram parte do ciclo passado e nessas propriedades faremos o melhoramento do rebanho. Nas novas propriedades nós vamos fazer a recuperação da pastagem e no próximo ciclo o melhoramento do rebanho para que ele possa aproveitar o pasto que nós plantamos. O programa Integra Zebu da ABCZ transformou a fazenda de Dona Nasli Prata, no município de Água Comprida. Antes os pastos estavam degradados, com presenças de pragas e plantas daninhas, ocasionando baixa fertilidade da terra. A pequena produtora passava aperto, mas através do programa Integra Zebu ela implantou o sistema de integração lavoura-pecuária e a propriedade tornou-se autossustentável, com pastagem e silagem para o rebanho, inclusive no período da seca. A recuperação começou a partir das visitas de técnicos da EMATER e da EPAMIG, parceiros da ABCZ no desenvolvimento do programa. O que a gente faz é selecionar a propriedade que tem potencial e apoiar na parte técnica, definindo as quantidades de nutrientes que a pastagem precisa, a semente, a nutrição, apoiando também durante o trato da cultura. Após análise, correção e adubação do solo, começou a transformação das pastagens. Com o plantio consorciado de milho e capim braquiária, o produtor diminuiu custos e não falta mais alimento de qualidade para o gado. Eu acredito que nós vamos colher muito bem a silagem, então para a gente foi muito bom, com a análise da terra foi jogado o siligesso também, que ficou muito bom. Se você olhar, tem uma diferença entre esse milho e o milho de lá. Existe diferença, lá é calcário, aqui é siligesso, então tem uma diferença, elas estavam mais verdes, mais bonitas, desenvolveram mais rápido. Para participar do programa Integra Zebu e tornar sua produção mais eficiente e sustentável, procure a ABCZ ou o escritório da Emater ou Epamig, mais próximo de você. Quem quiser participar pode entrar em contato com a Emater, dizer seu interesse, pode entrar em contato conosco na ABCZ e nós passaremos os seus dados para as visitas avaliativas para ver se o produtor realmente se enquadra ao pequeno produtor, que é o nosso foco do projeto. Planeta Campo, patrocínio JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo UPL, reimaginando a sustentabilidade Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade Infinity, gestão de resíduos Associação Brasileira dos Criadores de Zebu ABCZ de todos